Fala pessoal, aqui quem fala é o Marquinhos, estamos aí com mais um vídeo de Ragnarok Mobile e dessa vez pessoal, eu vou continuar fazendo aquele tour que eu comecei ontem com vocês mostrando Luthier, então esse vídeo é a segunda parte desse tour que nós fizemos se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, volta, tá bom? Assiste o vídeo anterior pra você ficar por dentro aí de como que tá funcionando Luthier na verdade como é Luthier, e não se esqueça, já se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative as notificações que aí você fica sabendo de tudo que tá acontecendo no jogo, beleza? Então espero que vocês gostem e vamos ao vídeo Beleza? Então vamos seguir adiante, vamos ver os outros monstros? Vamos aqui, eu tenho que upar esse mercenário aqui, porque senão ele leva bolete de tudo, que é uma porrada e tá no chão Pronto, vou tirar foto desse aqui Eu tô tirando foto primeiro pessoal, depois eu vou mostrar cada bicho, tá? Cada atributo dele, bom, acho que nesse mapa são esses, tá? É... vou dar uma telada aqui pra ver se eu acho mais alguma coisa Vai, 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 com essa porra desse bicho que me mata Ó lá, eles continuaram fazendo, ó É, mas eu acho que vai ser muito difícil de fazer Esse bicho é muito bufado Bom, vou entrar lá no próximo mapa, beleza? Vamos ver o que que tem lá Tomara que eu não morra Ah é, agora tem uma PT fazendo Ô, que merda Morri Cacete, viu? Beleza Eu vou voltar Sou insistente, sou bicho ruim Então vamos lá Deixa eu ver qual horário aqui Ainda dá tempo Já eu tenho que ir trabalhar Vamos ver aqui se eu tenho alguma coisa pra recuperar Não, não tem Ai, ai, vamos lá Eu quero entrar agora no segundo mapa E em seguida mostrar pra vocês aí É... Os atributos dos bichos, os levels E quais os seus respectivos elementos Beleza? Então, pessoal, eu vou entelando Porque tá muito hard Sai lá Bom Caramba, sai em cima Eita, preola Tem outro bicho aqui, pessoal Que eu não tirei foto É o ursinho É isso mesmo? Vai, tela Só vai Só vai Não para não Separar Desesconde Aqui, ó O ursinho Deixa eu tirar uma foto Pra mostrar pra vocês depois o atributo Se eu não me engano A carta ursinho diminui dano de demônio E vai no escudo Eu não tenho certeza, tá? Não tenho certeza Se eu estiver falando besteira aí Vocês me corrijam Deixa eu renovar aqui o esconderijo Ô, caramba Eu tô indo errado Bom, mas o mapa ficou muito bonito Muito bonito Tá bem legal Ah, tá Tô quase lá Deixa eu ficar ligeiro Pra renovar o esconderijo Será que vai dar tempo de chegar? Acho que vai Bom Esse aqui é o alquimista, tá? Um desenho do alquimista E bom Ó Deu certinho Pronto Entrei Próximo mapa agora, pessoal Esse vídeo vai ficar um pouco grande Mas Não tem muito como Eu reduzir Tal tamanho Até porque eu Enfim Tô gravando os bifes Tô fazendo Um tour aqui Nessa nova cidade Bom É Esse aqui é um mapa novo Vamos ver aqui o que tem É Será que tem a mesma coisa do outro? É isso mesmo? Segundo andar Deveria Olha Eu acho que o segundo andar Deveria ter monstros diferentes, né? Tá Deixa eu ver Aqui, ó Esse aqui Esse palhacinho Na verdade Na verdade Ele não era daqui, né? Ele era de GH No antigo rádio Vou tirar foto Beleza Vamos usar de novo Vamos ver o que tem aqui O ursinho Tá Será que só tem ele aqui de diferente? Não sei se eu tirei foto desse bichinho vermelho De todo jeito Vamos tirar É, não tinha tirado Então é um monstro diferente daqui Vou ficar telando Ver se eu acho alguma coisa diferente aqui Mini boss Um MVP Qualquer coisa Vamos ver Vamos ver É, pessoal Acho que Nesse mapa Vai ser isso Tem dois monstros diferentes Tem um spot ali Provavelmente é o spot daquele bichinho Quem tiver sumo Vai usar muito aqui Vamos ver aqui Se tem mais alguma coisa Não Acho que é isso, pessoal Se bem que ali tem muito bicho Eu vou pra ali Eu vou pra ali Talvez tenha Algum mini boss Alguma coisa assim Deixa eu usar esconderijo de novo Não Nada aqui também Bom Se tem algum outro bicho Ele vai me mostrar aqui No mini mapa Certo? Então vamos começar a ver Os bichos que tem aqui Provavelmente eu vou morrer Se eu ficar aqui Mas eu vou tirar uma foto Que esse lugar tá bem bonito Eita, caralho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Deu tempo Deixa eu dar uma foto aqui Eu achei Beleza Legal Vamos ver agora Os monstros O que cada um dá Vamos lá Então vamos descer tudo aqui É O mini boss Não Tá, vai ter o urso estrela Ó Vamos ver aqui Deixa eu já desbloqueizar tudo aqui Vai ter o soldadinho de chumbo estrela Beleza Vamos ver aqui Caramba Que tanto negócio pra desbloquear Bom Vamos lá Vamos ver então É Bom Esse aqui Que é o Tem 89k de HP Level 108 Dropa dele Aquele esquema Que eu falei pra vocês Né Que é o É o Pra trocar por heads Né Por recipes Vai cair esse item Azul aqui Que provavelmente vai vir bem Bem caro Tá bom Presente Ah tá E ele é do tipo lutador Ou neutro Enfim Alguns falam lutador Eu falo lutador Mas é neutro Bom Segundo bicho Presente Neutro também Pode cair Esse esquema aqui Que deve ser um recipe Esse primeiro item aqui Agora eu não sei Se isso aqui é um recipe Ou se como no outro rag É uma caixa de presente mesmo Que você abre Enfim E pode É E pode vir um presente Algum item aleatório Mas eu acho que isso aqui é um recipe Tá Do tipo neutro Ele é Level 110 E 108k de HP Certo Soldadinho de chumbo 98k de HP Certo Vamos ver aqui Ele cai Oridecon Tal, tal, tal Olha lá O recipe dele Esse chapéu Carta também E esse item Que também vai vir Buffado Esse terceiro aqui Vai vir bem caro Bom Nossa Tem um porinho aqui Tá Eu não vi esse porinho ainda Tá Então beleza Aqui é o MVP Vamos ver o que cai dele Cai o alce Enfim O chifrão dele É Cai um Alguns itens Aqui Cai uma lança Também E um cajado Se eu não me engano Essa lança E esse cajado Tirando esse Terceiro De cima pra baixo Vai ser item Que os personagens Vão usar mesmo Não é aqueles itens Podres não Bom Esse aqui é o drop Dele Ele é Level 115 E tem E tem Só 42 Milhões De HP Tem muito HP Beleza E ele é do tipo Vento Tá Então Água Dá muito Dano nele Bom Esse aqui Esse bichinho aqui É do tipo Sagrado Provavelmente E cai Uma catar Olha que legal Catar Dois slots Deve ser catar podre Pra ser dois slots É catar podre Porque dos bichos Normais Não caem A não ser que eles Mudaram aí a mecânica Que eu acho muito difícil Bom Ele é do tipo Vento Também Tá Ursinha Cai um parafuso Aqui dele Que também Esse é o recipe dele Na verdade Carta Alguns itens Ok E esse aqui Que eu queria muito Ver ela Que ela Fica no andar 2 2F Eu vou ficar telando Até achar ela E ela é do tipo Fogo Vamos tentar achar ela Bora Bora Que eu vou achar ela Agora Se ela estiver viva Nós não sabemos Se ela está viva Se ela estivesse viva Ia ser muito interessante Mostrar Ai caralho Eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Ela está lá em cima Pô Se esconde Vai morrer assim Ela está perto do portal Ela está por aqui Vamos ver aqui Se a gente vai achar ela Caramba Eu tenho ali em cima dela Que merda Ela deve estar por aqui Nossa Esse vídeo ficou muito grande Pessoal Mas perdoem Não tinha como Como fazer um vídeo Desse Muito pequeno não Porque ia faltar muita coisa Eu não ia conseguir mostrar Assim quase nada Para vocês Então vamos ver aqui Caramba Cadê essa merda Seria top Se eu caísse em cima dela Ah Esse aqui não é bicho não É Bom Em uma outra oportunidade Eu mostro ela Eu acho que eu não vou mais Encontrar ela aqui Eu não lembro Onde que eu telei Para ver ela Então vai ser Bem difícil Encontrar ela E eu vou morrer agora Porque o presente me viu Não O presente não é agressivo Deixa eu ver aqui Bom Perdi ela de vista Tá Bom pessoal Conforme vai passando o tempo Eu vou trazendo mais novidades Para vocês Dos novos mapas Enfim De quests E tudo mais Beleza Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o seu like Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Isso é muitíssimo importante Para continuarmos aí Fazendo vídeos E tudo mais Se bem que eu acho Que aqui no Beto Isso aqui deveria estar liberado Para a gente ver o drop Mas ok Não está Eita porra Bateu 1.200 Eita caralho Olha que bicho safado Da Alex e a porra toda Beleza Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Até a próxima A próxima semana não Que ainda eu vou fazer vídeo Essa semana Beleza Então um grande abraço E falou Pró que acabou Amado Jou Oh Tá Põe clear Um Seύ Fel Se recording trial Imagine Se